Hoje é 23 de março de 2015 e 2020, dia 23 de março de 2020, vamos ver, está muito bonito para chover aqui. É uma nuvem muito carregada, já está chovendo algumas regiões, ali já está chovendo, então se chover com certeza é muita água, você vê a nuvem de novo muito carregada, já começou a pingar aqui, que bela imagem. Quem mora no Cariri e vê uma imagem dessa é uma festa.